Nesses dias eu andei pensando em umas coisas, né? Porque assim, quando eu não estou fazendo o Aikido, eu estou estudando, né? Eu estudo bastante, eu leio, mas eu acho o seguinte, que o Aikido não é só leitura, né? A leitura, para entender o Aikido, eu acho que tem que ter mais que a leitura, né? Que o conhecimento, você tem que ter sensibilidade, eu não sei, você tem que ter feeling, sensibilidade, né? Intuição, é algo mais que você tem que ter. Na verdade, para entender o Aikido, eu uso muito mais que conhecimento, né? É difícil que leitura, às vezes eu converso com, eu já conversei com os Aikidokas, né? E gente que lê, lê, lê os livros, mas ele não tem sensibilidade, sensibilidade, sabe? Mergulhar, se envolver, é algo mais. Eu acho que para você entender o Aikido, você tem que ter essa sensibilidade. As pessoas perderam muito isso, né? As pessoas, tem pessoas que não tem, não desenvolveram, não vão ter mesmo. A pessoa é... Eu sei, eu não sei explicar, né? Eu sei explicar, eu converso às vezes com Aikido, com amigos meus, né? As pessoas que eu gosto, são meus amigos, todo. Mas, assim, é estranho, as pessoas não têm sensibilidade hoje em dia. Não, 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 não tem. Ah, você perdeu, né? Você perdeu. E eu acho que fica difícil você entender o Aikido, se você não tiver essa sensibilidade, essa impulsão, esse algo mais, é algo mais. Não é só leitura, não é só leitura. Para entender o Aikido, não basta a leitura, né? Você não progride no Aikido. Eu escrevi isso para uma pessoa, esses dias. Me veio esse feeling. Mas, eu acho que é isso mesmo. Você não progride no Aikido, fazendo mal. Você não progride no Aikido, fazendo mal para o outro. Você fazendo outras pessoas sofrerem, né? E aí, eu... Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa falou uma coisa para mim. Ele tem caminhada de Aikido. Eu gosto dessa pessoa, né? Gosto dele, tudo. Mas ele falou uma coisa que eu discordo. Eu discordo. Mas é... O que ele falou é um senso comum no Aikido, né? A maioria dos Aikidocas, principalmente os homens, os homens pensam assim. Ele falou para mim o seguinte, que tatame não tem nada a ver com a vida pessoal. Tem a ver. Tem a ver. Esse que é o problema. Por isso que as pessoas não conseguem captar o Aikido. O que elas separam, né? Elas separam. Então, a pessoa apronta, fora, né? Faz essas coisas, e depois ela acha que não tem uma ver com a ver. A pessoa não vai conseguir captar, né? Não vai conseguir captar. Então, o que acontece é isso que a gente vê no Aikido. A gente vê no Aikido um progresso técnico. Mas não um progresso como um ser humano, como um todo. Um progresso holístico, né? Um progresso no Aikido. Um progresso no Aikido é uma coisa. Um progresso técnico é outra. É claro que uma coisa está junto com a outra. Eu vou, mais ou menos, pensar agora num texto que eu li do Mário de Andrade. Uma vez eu li um texto do Mário de Andrade. Porque eu falei pra vocês já que eu sou artista plástica, né? Eu sou escultora. E eu consigo entender um pouco essa ideia da harmonia, do todo, do holístico. Porque eu sou artista plástica, né? Então, eu trabalho com a questão estética, a harmonia, de uma maneira diferente. Eu vejo a beleza e a harmonia de uma forma diferente, né? A beleza e a harmonia pra quem trabalha com artes plásticas é diferente, né? É diferente, né? Então, eu consigo entender isso, né? No Aikido. Então, tem um texto do Mário de Andrade que ele fala o seguinte. Que o artista plástico, ele tem o artesão dentro dele. Mas, às vezes, o artesão não tem o artista plástico, né? É a mesma coisa no Aikido. O Aikidoca, ele tem o técnico em Aikido dentro dele. Mas, às vezes, o técnico em Aikido não tem o Aikidoca dentro dele. Entende? O Aikidoca, ele tem que ser técnico em Aikido. Isso é isso que eu tô querendo dizer. Ele tem que ser técnico. Mas, ele tem que ser algo a mais do que um técnico em Aikido. É a mesma coisa no artista plástico. O artista plástico, ele tem que ser um artesão. Porque ele tem que produzir, ele tem que pôr a mão na massa, né? Mas, nem sempre um artesão é um artista plástico. Entende? É isso que eu tô querendo dizer, né? Eu vejo assim o Aikidoca, né? Eu sei que o termo Aikidoca é quem pratica Aikido, mas eu não vejo assim. Entendeu? O Aikidoca, pra mim, é quem tem, é quem carrega os três tripés. Os tripés, né? Quem domina os tripés. A técnica, o espiritual e o conhecimento. É o todo. Porque eu acho que, eu acho que eu penso o Aikidoca como se fosse uma obra de arte. O Aikidoca, pra mim, é como se fosse uma obra de arte. É um todo, né? É um todo. A beleza é uma coisa harmonica. É um todo. Não é só o aspecto físico. É a aparência. A beleza é um todo. É um conjunto de coisas. É uma harmonia, né? O aspecto físico é muito relativo, né? Por isso que nas artes plásticas, a beleza é relativa, né? A estética é relativa. Cada um tem uma noção estética de beleza. Isso tem a ver com a estética cultural, os referenciais culturais, os referenciais da época, né? O que é beleza na nossa época, hoje, não era antigamente, né? O que é na nossa cultura, não é em outra cultura, né? Então, eu associo muito o Aikidoca e a questão da harmonia no Aikidoca com a ideia das artes plásticas, da obra de arte, né? Muito, muito. Eu acho que as artes plásticas, eu acho que essa coisa da escultura, pra mim, eu acho que me ajuda bastante a entender o Aikidoca. Porque, realmente, a leitura não é a leitura que faz entender o Aikidoca. É a sensibilidade, é algo mais. É algo que as pessoas perderam. As pessoas perderam a sensibilidade. Elas não desenvolveram, não desenvolvem. E eu acho que a própria sociedade não desenvolve isso nas pessoas. Não desenvolve, né? É uma questão da gente viver numa sociedade materialista. Que se preocupa com o físico, né? E aí, realmente, a gente que trabalha com artes plásticas, faz escultura, pintura, né? A gente entende isso melhor. A gente trabalha isso o tempo todo. A gente tem que desenvolver isso. Pra gente produzir a nossa obra, né? Então, eu acho que o Aikidoca veio de encontro com algo que eu já fazia, né? Porque eu já faço artes plásticas há muitos anos. Eu sou escultura há muitos anos. Então, eu acho que o Aikidoca veio de encontro com algo que eu já fazia. E encaixou muito bem. Se encaixou muito bem. O Aikidoca trabalha com a harmonia, né? As artes plásticas trabalham com a harmonia. E tudo a ver. E tudo a ver. Eu comecei a entender. Eu tive esse insight outro dia. Eu tive esse insight outro dia. Eu consegui ver essas duas coisas. Eu consegui essa coisa da forma, né? Da gente fazer aquelas formas, né? Das técnicas, que são umas formas circulares, arredondadas. É uma escultura, né? É escultura, né? A escultura, ela tem essa coisa das formas, né? Porque eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma escultura, eu não desenho, né? Eu não sou uma desenhista, não sou uma boa desenhista. Eu trabalho com volumes, né? Eu, na verdade, faço o desenho na própria escultura, no material, né? Eu não faço o desenho antes. Eu, na verdade, sonho com as coisas. Eu sonho com as imagens. E eu vou pegar essa imagem e vou transferir para o material, né? A madeira, ou a argila, ou concreto celular, ou metal. Eu vou transformar esse material no volume, no formato, né? Eu pego as ferramentas e eu pego esse volume, essa imagem e eu vou transformar esse material. É muito parecido com o que eu estou fazendo, quando eu estou fazendo as técnicas do Aikido, né? Eu estou produzindo um formato, um volume. É muito louco, mas dá para fazer essa associação. Dá para fazer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Aikido é como se fosse uma... Para fazer as técnicas de Aikido, é como se eu estivesse fazendo uma obra de arte, uma escultura, né? E entender o Aikido é como se eu estivesse entendendo essa obra de arte, né? Eu acho que é isso. Por isso que eu acho que não basta ler, né? Não basta ler. A leitura é um caminho, é um dos caminhos. Por isso que o Aikido é uma arte marcial muito complexa. Você tem que mergulhar, mergulhar e se envolver. E é uma coisa de anos e anos, né? Então, é isso, gente. Eu estou indo para o meu treino, né? E eu vou fazer o meu melhor. Sempre eu faço o meu melhor. Eu mergulho no meu treino. Quando eu chego no meu dojo, eu entro em uma outra dimensão, realmente, né? Porque eu vou chegar bem cedo. E é isso. Eu estou indo para o meu treino. Eu quero ver. Tchau.